Oi, amores! Aqui é a Gabi, tudo bem? E hoje eu vou entrar a fazer smoothie. Mas antes disso, não se esqueça de se inscrever no meu canal se não é inscrito ainda e de curtir muito, 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 muito que isso me ajuda e compartilhar com os amigos. Para fazer o smoothie é muito simples. Coloque o gelo, depois o iogurte de sua preferência, eu estou usando de frutas vermelhas, duas colheres de chá de açúcar demerara ou adoçante, morangos congelados, e o leite. Bata bem. Coloque cobertura de chocolate em volta do copo, para ficar mais gostoso e bonito também a apresentação. E coloque o smoothie dentro. Fica uma delícia! Espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Foi a receita do smoothie. E até a próxima! Tchau! Tchau! Ixi, esse daqui não vai sair, não. Ah, eu acho que eu vou pôr outro. Oh! Dê um like se gostou desse vídeo. E assista o vídeo até o... Nossa! Tem que pôr! Hum, delícia! Vai, grava, Lu! Não, vai, mas é... Tchau! Tchau! A CIDADE NO BRASIL